A universidade pública hoje no Brasil é um descaso. O ensino público é cada vez mais dominado por uma ideologia política de esquerda desses pequenos partidos que hoje militam dentro das universidades brasileiras. É um absurdo ver que a universidade deixou de criar grandes teorias plurais onde as melhores cabeças estiveram relacionadas e passou a defender uma única posição, uma posição de militância. Nós tentamos a cada dia brigar mais para uma construção de uma universidade plural onde os diversos tipos de pensamento sejam aceitos e principalmente para que a universidade volte a produzir talentos para o desenvolvimento econômico do nosso país. A nossa universidade não pode formar pseudo-intelectuais que só falam de uma teoria frustrada dos anos 30, 40, 50. A nossa universidade tem que olhar para a frente, tem que olhar para a modernidade, tem que fazer como as grandes instituições do mundo, pensar no futuro e agregar valor para a nossa sociedade.